Canal 3 Vídeo Você não tem que ver A costume tido Vai fazer o que eu quiser Vai ser turbulência Vai parar em ver Hoje eu fico louco Eu aprendi de vizão na boca Vem comigo que é oi dessa forma Mas tudo crazy, crazy, crazy No meu lado do lado Crazy, crazy, crazy Me nega pra me dar Me chamou e eu já fui Sempre eu tenho mais a noite Eu não sei Me esquecer, eu vou voltar Na hora de me dar O que eu fiz O que eu saí do lado de você O que eu saí do lado de você O que eu fiz O que eu saí do lado de você O que eu saí do lado de você O que eu saí do lado de você 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 Ou se eu te faz Eu não sei Eu não sei Eu não sei Porque eu tenho mais Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.